Gente, bom dia! Eu já tô saindo de casa, tô indo fazer minhas unhas. Coloquei aqui uma cortininha na porta. Tô indo fazer... Fecha a porta, Nicole! Tô indo fazer minhas unhas, que tá chovendo. Aí eu vou gravar meu dia pra vocês. Então, bora! Linda, acabei de vir pro salão, cortei minhas unhas e vou começar a fazer o meu cardápio. Hoje é arroz, salada, carne moída e feijão. Então, eu tenho arroz e feijão pronta, a salada a Pietra já fez. Eu vou fazer a carne moída e vou fazer cuscuz também, que vocês me pediram pra fazer. E eu vou fazer o cuscuz. Aqui, ó, um pouquinho de azeite. Eu vou colocar as coisas aqui pra fazer a carne moída. Aqui é ceboleado. Eu ia fazer arroz, só que sobrou arroz. Mas, então, eu vou fazer um pouco de cuscuz, tá, gente? Vou fazer essa carninha aqui, ó, da Fiboy, moída assim. E aí Vamos lá. Vamos colocar um pouquinho de orégano, pimenta moída, gosto de bem apimentadinho. Vamos colocar pimenta moída, pimenta moída, pimenta moída, pimenta moída e pimenta moída. Gente, agora o comida tem que dar. E esse aqui é o champi churi. Vou colocar. E tempero. E esse aqui já é o sal, né? Agora eu vou refundar. E esse aqui já é o sal. Agora eu vou colocar um tomate picadinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixar cozinhando um pouco aqui. A minha carninha. Agora eu vou colocar cheiro verde, que eu adoro. dar uma coisinha. E dar uma coisinha. Ver se tá bom o sal. Vou passar. Vou passar mais um pouquinho. Vou passar mais um pouquinho. Dessa água. Que é a água da carne mesmo. Aí eu desligo. Aí agora eu vou... Gente, ó. Vou usar flocão. Aí eu vou usar uma xícara. Aqui em casa, a Nicole gostou. A Nicole eu morro, né? Que a Nicole foi pra Recife. E voltou viciada, né, Nicole? Uhum. Aí... As meninas ainda estão se adaptando. Aí eu vou fazer. Vou colocar uma xícara aqui. Eu vou pegar a água. E sal. Acho que eu vou colocar esse sal aqui. Temperadinho mesmo. Pra dar um gostinho. Vou colocar um pouquinho de sal. Aí agora eu vou misturando. Deixa eu desligar minha carne aqui. Eu vou misturando a água. Tirar os anéis, né, gente? Tem que misturar com a mão. Essa parte eu nem curti muito, não. Vou misturando assim com essa colherzinha. Ó. Você vai colocando aos poucos. Gente, a minha mãe, quando ela fazia... Quando a gente era pequeno, ela fazia um cuscuz que era assim. Ela molhava o fubá, esfarelando ele, né? Até... Até ele ficar assim, umedecido, que nem tá aqui, ó. Só que depois, ela colocava em um prato de ágate e colocava numa boca de uma panela com água dentro, sabe? Que dava certinho pra fazer. Era desse jeito que a gente comia. Deixa eu... Ó. Tá bem molhadinho. Gente, vocês aí que tem costume de fazer, me fala, tá? Se é assim mesmo que faz. Que eu vi na internet. Ó. Tá bem molhadinho. Vou colocar mais um pouquinho. Mas, deixei bem molhadinho, ó. Mostra aí, Nicole. Aí, agora, eu vou deixar descansar alguns minutinhos. Que eu vi que tem que deixar descansando, né? Então, eu vou cobrir. E vou deixar descansar um pouquinho. É... Eu recebi vários comentários falando assim. Mas isso aí é de cozinhar legumes. Dava pra fazer cuscuz na panela de arroz. Amigas, vocês nem me falaram que dava pra fazer coisa na panela de arroz. Senão, eu não tinha comprado. Aí, vocês me falam depois que eu já comprei. E... Aí, esse aqui, aqui em São Paulo, vende como cuscuzira, gente. Então, a gente faz cuscuz aqui. Não sei se tá certo, mas eu comprei como cuscuzira. Então, tava escrito lá no mercado. E depois que eu comprei, que vocês veem e comentaram o que dava pra fazer na panela de arroz. Olha vocês errada, hein? Esfraqueceu a amizade, hein? E eu louca, querendo comer, não tinha panela. Por isso que eu não tinha feito ainda. Aí, vocês falam assim. Ai, não. Dá pra fazer na panela de arroz. Como que faz na panela de arroz? Eu não sei. Ó. Confessar uma coisa pra vocês. Eu já... Eu já tinha feito, gente. No dia que chegou, né, Nicole? A gente foi lá e já tentou fazer. Agora, eu tô mais esperta. E eu... Assim, isso deu uma estranhadinha, porque faz muitos anos que eu não comia. Muito mesmo. Acho que a última vez que eu comi, eu tinha uns 10 anos de idade. Então, assim, faz uns 30 anos que eu não como cuscuz, sério. E agora, vou comer com carne moída esse, gente. Só que eu comi com ovo e não gostei. Com calabresa foi mais gostoso. Com calabresa foi mais gostoso. Mas calabresa com tomatinho e um molhinho. Ainda o meu paladar tá assimilando. Mas, gente, sério, é muito gostoso comer assim. É muito saborosinho comer com molhinho. Por isso que eu fiz a carne moída também. E porque também tá no cardápio. Então, ficou a carne moída que tá aqui, ó. O cuscuz. Acho que vou até comprar mais. Porque eu comprei dois saquinhos desse aqui. E, ó, já abrimos o segundo, né, Nicole? É, um pouquinho ali. Ainda bem que é barato, né, gente? Eu paguei R$1,30, eu acho. Deixa eu setar aqui. Paguei R$1,30. Mas isso aqui, muito gostoso. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gostei mais do que tapioca. Tapioca, eu não sou muito fã. Mas, ó, então vai ter arroz, vai ter a salada. Que tem salada aqui, ó. A salada aqui vem aqui, ó. Temos a saladinha aqui. Aqui a cebola cortada que eu vou guardar. E arroz e feijão. Gente, já tá fervendo. Vai ter que esperar cinco minutos. Right, tá fervendo. Tá fervendo. E aí, ó. Meu cuscuz. Tá certo. Só não caia galera do Nordeste que, né, que come o Nordeste. Suiza, quem sabe fazer e tal Que, gente, eu tô ainda Aprendendo, né? Eu vou pegar um prato Pra colocar ele Ainda não tô Com prática, não Não sei o ponto certo Da farinha, ó Vou tirar aqui, ó Ai, ó, como que fica Aqui fica mais molhadinho Aqui fica mais sequinho Será que é assim mesmo? Deixa nos comentários quem tem prática Em fazer, pra ver se eu tô Fazendo certo, gente, porque eu não sei Mas eu vou comer assim, porque pra mim Pra nós não é licor Tá bom, né? Ó, e tem uns cuscuz aqui Aí eu vou pegar aqui, ó Gente, quando eu era pequena Eu comia com leite Ó, vou cortar Não sei nem se come assim Cortando Ó A Isabela e a Miria Não gostou Mas eu e a Nicole Amamos, né, Nicole? Uhum Você vai querer, Pietra? Não Vou colocar pra você A Nicole Tá A Nicole A Nicole veio só falando disso Gente Sério Ela veio falando disso aqui O tempo todo Quando eu tava lá Em Recife E ficou Mãe, tem que comprar uma cosquiseira Deixa eu pegar o meu colher E eu Fui comprar, né? Ó Com carinha assim E aí, gente? Tá aprovado? Gente, linda Agora eu vou comer minha sobremesa E eu ganhei torta Da avó do Rafa Que é do namorado da Pietra E bolo Hum, que delícia Obrigada, amiga Amei Vou comer agora, viu? Muito obrigada Obrigada